Sofrendo com coxonilha, pulgão na sua horta ou mosca branca? Então assista esse vídeo porque hoje vou dar uma receita pra você que eu descobri que eu fiz o teste aqui que vai acabar com isso na sua horta e você não vai precisar gastar quase dinheiro nenhum. Mas antes do nosso vídeo eu vou pedir, compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo e solta o seu like, o joinha para que outras pessoas possam ver esse vídeo e o YouTube mandar. Porque é muito importante, hoje nunca mais você terá praga na sua horta. Vem comigo! No vídeo eu vou ensinar pra você como fazer um repelente mais poderoso usando um único elemento que eu testei e é mais forte. Eu estou com meu pezinho de berinjela e olha o que atacou aqui a minha praga, atacou as minhas plantações. Coxonilha, esse negocinho branco aqui, parece que é fungos, mas não, eles se mexem e são bem pequenininhos. E estão devastando a minha horta. Meus amigos, você vai precisar de um detergente de coco. Por quê? Muitas pessoas usam o sabão de coco para fazer detergente. Mas o detergente de coco, ele já tem todos os elementos o suficiente para sufocar a praga e ainda tem um pouco mais, ele é mais forte do que o neutro. Algumas pragas o detergente neutro ele não mata, mas o de coco ele mata. Ele não mata fungos e nem coxonilha, mas pugão, o neutro mata, mas esse cara aqui mata tudo. E você pode comprar de qualquer marca, isso aqui é uma receita antiga, gente. Porque contra isso daqui não adianta você tirar a folha contaminada. Vocês estão vendo aqui, eu estou contra a luz, está difícil, vou ajeitar aqui a câmera. Pronto. Isso aqui se espalha por tudo e se mexe. E a minha berinjela está ficando contaminada porque ela vem com vento. E se eu não colocar isso aqui eu vou perder. Eu já perdi a minha abobrinha e eu não posso perder a minha berinjela. Então o que você vai fazer na sua casa? Vai pegar isso daqui, um borrifador. Você vai precisar de 500ml de água. E você vai colocar uma colher de chá de detergente neutro. Detergente neutro não, detergente de coco. Então eu vou fazer agora a aplicação, acompanha aí. Pessoal, agora a gente vai fazer a aplicação. Dessa maneira aqui, mas só um pouquinho. A gente vai colocar aqui, até caiu. Dessa maneira. E vocês vão pegar um pouco. 500ml de água, um pouco não, 500ml. Dessa maneira aqui. Somente isso. Os componentes químicos do detergente vão matar somente as pragas e a sua planta vai ficar em paz. Então agora a gente coloca o borrifador. Bem simples e prático. Eu já testei antes, é por isso que eu estou passando para você. Estou fazendo a sua casa. Vai matar com chunilha, pulgão e mosca branca. Não tira fungos, tá gente? Fungos é outra coisa. Tá bom? Agora vamos fazer a aplicação. Eu vou te mostrar o que a praga fez com a minha horta. Vem comigo. Pessoal, estou com a minha berinjela aqui em vaso. Tirei o vaso do sol ali. E a gente olha assim, a gente olha as folhas da berinjela. Berinjela, gente. Já está produzindo ali, a berinjelinha ali. Pequenininha. E é o seguinte, a gente olha as folhas. A planta, a folha sai fácil. Porque já está destruindo tudo. Olha como está a situação disso aqui. Olha isso aqui. E espalha. Então o que você vai fazer? Você tem que pegar o borrifador com aquele elemento. E a gente vai fazer a aplicação. E eu vou dar as dicas do que você precisa fazer para eliminar isso. Pessoal, na distância, mais ou menos de 20 centímetros, no horário fresco, nublado ou à noite, você faz a aplicação. Ih, não pegou não. Espera aí. Pronto, voltei. Era um negócio de pressão aqui. A gente aplica assim. Em cima, está contaminado ali. E a gente aplica. A gente só vai aplicar nas folhas contaminadas, tá gente? Ele vai... O que ele vai fazer? Isso daqui não vai permitir que a praga venha se espalhar ou ela venha respirar. Vai tampar tudo, causando, sufocando esses micro insetos. Eles vão morrer. É isso que funciona. Já testei, já funciona. Teste na sua casa. Que vai ajudar muito. Porque se não fosse isso daqui, eu teria que gastar 50 reais comprando um específico. E se eu não tivesse dinheiro e não te fizesse isso daqui, a berinjela não produz. Isso aqui suga a vida da sua planta. Compartilhe esse vídeo. Por favor, solte o seu like. E até o próximo vídeo, gente.